Música Você já ouviu falar em glaucoma? Saiba que é uma doença grave que pode levar à cegueira. Acompanhe a seguir o diagnóstico e o tratamento adequado com o Dr. Marcos, do CEDA Day Hospital. O glaucoma é uma doença que atinge a população adulta e pode levar à cegueira definitiva. O grande perigo dessa doença é ela ser uma doença silenciosa. Dessa forma o paciente não percebe que está perdendo a visão. A consulta anual com o oftalmologista é fundamental para que nós possamos triar essa doença. Seu tratamento é simples, pois nós conseguimos fazer o controle com a utilização de colírios. Em alguns poucos casos é necessária uma cirurgia. Esses pacientes farão medição da pressão intraocular, exames de campo visual e de fundo de olho para a detecção da doença. Dessa forma o oftalmologista consegue cuidar do paciente de forma adequada.